1 Bravo! Bravo, Cauã! Bravo, Hugo! Estamos a trabalhar os três ao mesmo tempo. Ok? Pessoa! É isto que eu... Toma Hugo! É isto é que eu gosto, porque aqui uma dinâmica que dá toda a gente acordada. É muito boa, não é, Cauã? É muito boa! Toma, vai! 1 Bravo, Cauã! 1 Bravo! Bravo! Isso! Bravo! Boa! 1 Bravo! Vai! Corre! Bravo! Bravo! 2 3 4 Bravo, Cauã! 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2